Bem meus amores, como vocês podem notar, olha só o tanto de pincéis que eu sujei, que eu usei para fazer a minha última arte Eu deixei esses pincéis aqui para fazer a limpeza, para mostrar para vocês como é que eu faço a limpeza dos meus pincéis Olha só para vocês verem, tudo sujo, e ele fica durinho, mesmo a gente colocando na água, olha só para vocês verem como ele está duro as cerdas Como a gente usa a tinta PVA e a tinta de tecido, às vezes a gente fica sem tempo de lavar na mesma hora e acaba ficando duro os nossos pincéis Então para isso eu vou estar usando aqui uma esponjinha para limpar os cabos e eu vou usar a pedra pome Essa pedrinha aqui, gente, é muito boa porque ela não estraga as cerdas e nem desgasta Se você passar lixa, você vai acabar desgastando, então eu uso, e se você passar escova, vai acabar abrindo as cerdas Então eu uso aqui essa pedrinha pome para estar fazendo a limpeza Junto com ela eu vou estar usando um detergente, pode ser detergente da sua preferência E também eu vou usar amaciante, tá? Então primeiro vou dar uma olhadinha aqui na minha esponja, vou colocar aqui um pouquinho de detergente E vou começar limpando os cabinhos dos meus pincéis Pronto, fiz esse primeiro processo aqui, dei uma lavadinha nos cabinhos Agora eu vou colocar um pouquinho de detergente aqui na minha pedra E vou começar aqui a limpeza das cerdas Então eu vou fazendo isso aqui, ó Olha só a tinta saindo na pedrinha, ó Aí você vai lavando todos eles, esfregando as laterais Aí você vai deixando a torneira ligada, ó E vai lavando E quando sai tinta, você vai esfregando o seu pincel O pincel ele não vai ficar mais branquinho Porque a tinta já penetrou aqui nas cerdas Mas ele vai ficar macio Pronto Você vai pegar uma vasilhinha Vai colocar aqui um pouco de amaciante Vai diluir com um pouquinho de água Você não coloca muita água Pra que essa parte aqui do pincel, se o pincel for cabo de madeira Ele não fica em contato com a água, tá? Então você tem que colocar água pra ficar só nessa parte de metal aqui E aí você vai lavando os seus pincéis E vai deixando aqui, ó De molho dentro dessa água feita com amaciante Então eu vou terminar de fazer esse processo aqui Com todos os meus outros pincéis E mostro pra vocês aí Pronto, meus amores Já coloquei aqui todos os meus pincéis Você vai deixar mais ou menos uns 5 minutinhos ele no amaciante Não precisa mais do que isso não, tá bom? Ó, você vai dar uma espremida Depois você vai pegar um paninho limpinho Vai limpando o seu pincel Você não precisa enxaguar, tirar o amaciante E aí você vai colocar ele pra secar Olha só Ele fica bem macio as cerdas Uma maravilha Eu vou fazer aqui nos meus pincéis Vou tirar aqui o excesso de água E vou colocar os meus pincéis pra secar Se você tiver necessidade de usar os pincéis na mesma hora Também não tem problema não É só você tirar bem o excesso E aí você usa ele novamente Se caso você não for usar por enquanto Você deixa ele secar ao ar livre Não coloque no sol, diretamente no sol não, tá? Porque senão seus pincéis vai começar a abrir as cerdas E vai ficar feio A gente precisa ter cuidado Afinal de contas, nossos pincéis Eles não são descartáveis, né, meus amores? Os pincéis tudo limpinho Claro que essas cores de tinta aqui Que a gente já usou Ele não vai sair Mas isso não significa que nosso pincel está duro Então essa foi a dica que eu vim deixar pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau